Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia 24 de janeiro de Kandi. Hoje o Kandi vai ser bem facinho, ele vai ser o Kandi de Ten. Ten, a tradução dele seria céu, só que ontem a gente também aprendeu sorar. Sorar, ele é mais o céu mesmo, céu. Esse seria um céu meio... um jeito meio diferente de falar. Por exemplo, é difícil de explicar o que seja, é um céu meio fraquinho esse daqui. Então, ele vai ser do Ten e vai ser escrito com quatro traços. Um, dois, três, quatro. Facílimo. Então, de novo. Um, dois, três, quatro. Ten. Esse é o Kandi de hoje, gente. Então, vamos para as palavras do dia. Então, eu acho que eu lembrei mais ou menos de uma explicação pra diferenciar sorar de Ten. É tipo, olha para o céu, a gente vai usar mais o Sorar, tá? Não que não use o Ten. Mas, por exemplo, quem morre vai para o céu. A gente vai ver, né? Esse céu a gente vai chamar de paraíso em japonês. Mas é mais ou menos essa a diferença. O céu e céu, tá? Então, desculpa, é difícil. Então, as palavras de hoje serão Tenki, Tenki. Aqui é o tempo, mas não é tempo de horário. É tempo de coisas meteorológicas. As condições meteorológicas. Então, é esse Tenki de tempo. Próximo, Tengoku, 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 Paraíso. Tá? Então, usa esse kanji. E esse daqui é o kanji de país, quem já sabe, tá? Então, Tengoku, Paraíso. E, por último, Amanogawa, Amanogawa, Via Láctea. Eu escrevi com letra maiúscula por via das dúvidas. Então, Tenki, Tempo, das condições meteorológicas, não do horário. Tengoku, Paraíso e Amanogawa, Via Láctea. Então, essas são as três palavrinhas de hoje com o kanji de Ten. Espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês amanhã com mais um kanji do janeiro de kanji. Tchau e uma boa semana para vocês. Tchau.